O que é isso? A não! O anão! O anão! O anão! O anão! O anão! Marca quanto tempo que vai ser o... Tá! Pode pular e grátis... Pode enquecimento. Mamute! Oh mamute! Se quebrar posso ficar com canopi? Se quebrar, será que ele me dá o canopi? Ele só vai aquecer. É? Ele só vai aquecer. Vai, o aquecimento é melhor que todo mundo. Uhul! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá! Vai para o meio, vai para o meio, mandei para o meio. Vai para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio. Vai para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio. Vai para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio. Vai para o meio, mandei para o meio, mandei para o meio. Vai para o meio, mandei para o meio. Não tem onde parar, estou tentando sair da frente dos caras. Abaixa aí! Quer ficar de camarote aí? É isso que ele está esquentando. Caralho! Já estou tendo medo de se ligar o pano na grade. Parece vontade. Tem uma certa manobra, né? Não dá uma manobra aqui. Aqui está dando... Conserta, conserta. Não dá uma manobra aqui. Ah... Uhul! Vamos! Vamos! Porrada de nada. Eu vou cortado, exatamente. É meio quadradão, né? Ele emenda as manobras. Pô, queria ver uma padeira quebrando, tá ligado? Não é possível, cara. Acabou a bateria. E aí E aí E aí E aí